Fala galera, estamos aqui hoje, vou falar para vocês sobre a altura de selinho e posicionamento básico da bicicleta. Quando eu compro a bicicleta na loja, saio e quero me divertir. Eu ando com o selinho muito baixo, ando com o coelho muito alto, posso ter dor, posso ter exame, posso me machucar. Então vamos estar passando algumas dicas para vocês, mostrando como é que a gente faz a altura para poder me divertir com bastante segurança. Uma das coisas importantes quando a gente vai ajudar a altura do selinho, aonde o seu pé toca lá embaixo. Eu tenho que saber aonde eu posiciono o pé corretamente, então mesmo ajustando a altura, a posição vai ficar fora. Dá uma olhadinha aqui. Então, estou de tênis, eu vou achar o primeiro metatarso e vou achar o último metatarso. A posição é o meio dos dois, então vou colocar aqui. O primeiro ossinho está aqui no meu dedo, o segundo ossinho está aqui e eu vou achar o meio. Certo? Essa posição agora tem que estar posicionada corretamente no meu pedal. Vou marcar onde que é para vocês. Aqui no pedal eu tenho uma parte e o eixo central que é conectado no pé de vela. Vou colocar uma outra marcaçãozinha aqui. Ok? Aí, essa marcação vai ficar a fita com fita. Essa é a posição certa do pedal. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês na bicicleta agora, aonde eu coloco o pé de vela, qual o posicionamento para eu saber a minha posição correta. Bom, a noja de cilindro com o top tube, eu vou pegar o pé de vela, vou girar na posição do top tube. Tem que ficar tudo nessa distância. Essa marquinha branca que eu coloquei aqui para vocês, eu vou subir na bicicleta, sentar, não posso ficar nem torto, e vou pôr o meu calcanhar nessa marquinha aqui, certo? O meu calcanhar não pode ficar nem dobrado, nem esticado e faltando perna para chegar. Tem que encostar no pedal e eu tenho que ficar com a perna retinha. Eu vou subir e vou mostrar para vocês. Calcanhar, na marquinha branca, estou sentado, está vendo que o meu joelho está flexionado? Significa que o banco está muito baixo para mim. Eu vou descer, vou dar um ajuste rápido aqui. Agora eu vou colocar em uma posição alta, o que mais que vocês verem a sobra. Vou colocar lá embaixo, vou posicionar desse lado aqui, olha, passa, falta espaço lá embaixo, não consigo, está muito alto. Baixa um pouquinho, baixou. Ó, de novo. Sentei, posicionei os dois ríseos, calcanhar, a perna embaixo, não estou torcido. Olha lá, a perna ficou retinha. Por que a perna tem que ficar retinha? Vem na marquinha branca de uma perna embaixo do metatarsis. Quando eu colocar essa marca branca no pedal, a perna vai ficar ligeiramente flexionada, que é o ângulo que a gente, como o Bike Feater, quando a gente faz as medidas, a gente busca para as pessoas não se machucarem. Cada pessoa tem uma flexibilidade, tem um nível de força muscular, um condicionamento físico, então é ajustada de formas diferentes. Mas nessa posição você consegue colocar na tua bicicleta, andar com segurança, sem se machucar. A dica legal é o seguinte, toda bicicleta com o canote, quando você tira aqui da bicicleta, ela tem uma marcação aqui, olha. O que é essa marcação? É um mínimo de inserção. Então, se você deixar o banco muito alto e esse mínimo de inserção passar, vai quebrar o teu quadro, certo? Então, se você pegar uma bicicleta, tiver com isso aqui mais alto e já passar esse nível de inserção, é o primeiro indício que a bicicleta é pequena para você. Toda ela é projetada com o tamanho para não quebrar o quadro, o mínimo de inserção. Então, todos os canotes de selínio desenmarcados. Dá uma olhadinha aqui, olha. Então, assim, ó, peguei uma bicicleta, um canote, passou esse limite aqui, além dela ser pequena para você, você corre isso de quebrar o teu quadro. Beleza?